Paris, o meu jeito, vai aproveitar esse dia de sol intenso para fazer um piquenique econômico e bem elegante. E no caminho para o nosso piquenique econômico e elegante, a gente encontrou essa feira de brocante, que são de objetos antigos que geralmente acontecem nas calçadas de Paris. A gente está na porta de entrada para o Marré. Você vê que a feira divide um pouco de espaço com a rua, porque nessa região de Paris, os carros precisam dividir a rua com os pedestres. Vamos mostrar um pouquinho da feira, mas o foco desse vídeo é o piquenique. Aqui tem algumas peças que você pode juntar, pechinchar para fazer um piquenique bem elegante em Paris. Tem muita coisa interessante para você também levar como souvenirs. É hora de procurar os nossos ingredientes para fazer aquele piquenique especial. Paris oferece muitas oportunidades. Você pode fazer o piquenique que você quiser do seu jeito. Nós vamos elaborar um do jeito do Paris, do meu jeito. Eles colocam o creme chantilly junto com o morango, já para te dar a ideia de levar as duas coisas. Essa cereja, eu estou achando que é daqui que nós vamos escolher. A outra ideia é você fazer um combinado de queijos. Aqui na Fromagerie do Lohan de Bois tem muita opção e variedade. E diferentes tipos de preços também. Essa tábua de queijos do Lohan de Bois está por 19 euros, mas está num capricho só. O piquenique econômico varia de acordo com o seu bolso e com o seu gosto. Quanto que o Paris, do meu jeito, vai gastar no piquenique elegante, numa praça que você vai amar? Vamos continuar nossa peregrinação pelos ingredientes do nosso piquenique. Nós estamos na frente do Pou, que é uma boulangerie bem famosa de Paris. Tem bastante coisa aqui que a gente pode pensar para incrementar ainda mais o piquenique de hoje. Bacana que as coisas aqui são bem baratinhas. O pão au razzam está 1,95. Tem croissant aqui por 1,50. Vamos dar uma olhada e vamos escolher. O Paris, do meu jeito, é cheio de ideias para você. Que tal um arranjo de flor para deixar aquela tarde bem elegante no piquenique que você vai fazer em Paris? Um galho aqui dessa flor está 2 euros, mas já dá aquele clima, já dá aquele charme. Nessa outra padaria, o que não falta aqui é sugestão para você deixar a tua tarde de piquenique ainda mais especial. Os doces são 5 euros. Veja que você vai montando o teu orçamento conforme o teu gosto. Já fizemos as nossas escolhas das Via Noiserie para o piquenique elegante. Agora a gente está no supermercado para incrementar ainda mais esse piquenique. Lembrando que você é que vai montar os ingredientes para fazer o piquenique no seu jeito, na sua escolha. Aqui nessa vitrine tem uma seção só de patês. Chegou o momento de você escolher o seu vinho ou o seu champanhe. No supermercado você também encontra uma seleção variada de cervejas artesanais. O patês está escolhido, a gente vai de hummus com basílico. Para deixar o piquenique com aquele charme, hoje vamos de um haste italiano. Mas você também tem uma imensa variedade de vinhos franceses. Esse haste italiano é refrescante e vai dar aquele clima bem chique no piquenique. Lembrando que a gente está propondo algo elegante e econômico. E para fazer um piquenique elegante, a gente precisa de um lugar charmoso. Estamos a caminho do nosso destino. No final do vídeo você vai saber quanto o Paris Mojeito gastou para fazer um piquenique para duas pessoas. Para duas pessoas que comem bem. Porque o que a gente comprou no final dá até para três pessoas beliscarem. Ainda não chegamos no nosso endereço. Mas aqui é um dos lugares, é um dos pontos do passeio Paris Mojeito com informação e fotos pelo Marré. E já temos alguns sinais de onde vai ser o nosso piquenique. Sejam todos muito bem-vindos à Place de Vosges. Não é só o Paris do meu jeito que pensou nesse dia de sol bonito para fazer um piquenique por aqui. A Place de Vosges é a cara do parisiense. Pelas imagens você já vê que não precisa muita coisa para passar uma tarde bem agradável aqui na Place de Vosges. Chegou o momento da gente começar a montar o nosso piquenique aqui nesse gramado. Olha que vista bacana e que dia maravilhoso para você fazer um piquenique em Paris. A dica é que você traga uma toalha na sua mala ou qualquer pedaço de pano. Se você tiver uma toalha quadriculada, melhor ainda. Para o nosso piquenique e elegante aqui na Place de Vosges, a gente tem duas variedades de cerejas, um gâteau de frutas, quatro mini croissants e dois pão au chocolat, um pâté de hummus com basílico, uma baguete e uma tábua de cinco queijos e um aste que a gente já deixou aqui no gelo. No supermercado ou numa queijaria francesa, olha que interessante, já vem a tábua com os queijos. Está montado o piquenique elegante e econômico do Paris do meu jeito. Agora é só você aproveitar esse piquenique com todo mundo que está aqui na Place de Vosges. A Cidade de Vosges Um sol não muito forte, agradável, para você passar horas sentado nesse gramado ou deitado como essas duas pessoas estão fazendo aqui, que na verdade eles estão dormindo. A gente espera que você tenha gostado desse piquenique elegante que nós propusemos para você. Fique aqui na Praça o tempo que você quiser. Em Paris, não esqueça de consultar os nossos serviços de passeios a pé guiados com informação e fotos. Se você fizer um piquenique, marque o Paris do meu jeito para a gente acompanhar tudo. Siga o Paris do meu jeito no Instagram, Paris do meu jeito e Foto à Paris. Até o próximo passeio. Tchau! Se a gente começou o dia com o nosso piquenique na feira de borrocante de antiguidades, a gente vai terminar também no mesmo local. As feiras de mercado borrocante em Paris, elas são sempre feitas aos domingos, em endereços diferentes. Cada domingo é um endereço novo. As opções para você vasculhar quinquilharias são muitas. E é uma delícia passear por esses mercados. Tem até brechós montados nas calçadas. Tem até concerto ao vivo de música clássica. Paris é assim, não para. Sempre uma festa. Paris é assim, não para.